DJ Cabinho do Embura, esse sim é moral Júnior Luna Que desculpa dou agora Pra justificar mais uma vez, mais uma vez Que mentira falo agora Pra falar a verdade, eu não sei Eu não sei Entendo, sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Pensei que o nosso lance era de momento Mas foi engano, tá rolando um sentimento Me dê a chance de corresponder O seu perdão, seu perdão, seu perdão Vem, eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem, eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem, devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão Júnior Luna DJ Cabinho Que desculpa dou agora Pra justificar mais uma vez, mais uma vez Que mentira falo agora Pra falar a verdade, eu não sei Eu não sei Entendo, sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Sei que o nosso lance era de momento Mas foi engano, tá rolando um sentimento Me dê a chance de corresponder O seu perdão, seu perdão, seu perdão Vem, eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem, eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem, devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu Vem, eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem, eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem, devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão Vem, eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem, eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem, eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem, eu quero apagar o mal que eu te fiz